Nós estamos no período das tradicionais festas juninas. Nas escolas de Governando Valadares, a movimentação dos estudantes é grande para os ensaios, né, os ensaios. Olha a chuva, hein, Lamonier? É, mentira! É, para as festividades, tem isso ainda? A Narrier, nossa equipe acompanhou os preparativos e a reportagem está aqui, ó. Ó o menino aí, ó. Balança. Nesta escola, os ensaios estão intensos. A professora corre contra o tempo. Cada passo calculado para o sucesso de uma das coreografias que serão apresentadas em 12 dias, num evento aberto ao público, na região central de Governador Valadares. As crianças estão animadas e ansiosas. Ah, eu acho divertido, né, estar acontecendo os ensaios para a festa cultural. Eu acho divertido, diferente, e a gente acaba criando memórias aqui na escola. Eu acho que está ótimo, mas a gente poderia estar aproveitando um pouco mais esse tempo que a gente tem para ensaiar. Mas, de resto, está tudo ótimo a nossa apresentação. Eu acho que vai ficar incrível e a festa mais perfeita ainda. A Kermesse, nesta escola, tem o nome de Festa da Amizade. A diretora conta da proposta pedagógica e relata que um dos objetivos de todos os preparativos é proporcionar aos alunos, familiares e convidados um momento de amizade e diversão. A nossa festa cultural, este ano, ela vem com o tema forró da amizade, que está muito também dentro da nossa missão educativa, no contexto da campanha da fraternidade de 2024, que é amizade social. Então, nós estamos aí, estreitando, buscando estreitar laços com as famílias, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, dentro desse olhar pedagógico, tanto para a dança, para a música, para a festividade, para a interação, para essa integração mesmo social das nossas crianças e adolescentes. As comidas típicas, nós trabalhamos aí dentro da nossa proposta pedagógica, neste momento, neste universo mesmo, dessa diversidade. Então, para nós é uma alegria muito grande, porque é um momento também que nós recebemos toda a comunidade educativa, comunidade de governador Valadares, e nós contamos com a presença de todos no dia 29 de junho, para poder vir, né, participar deste momento tão alegre que é da nossa comunidade educativa, junto com todos os nossos professores, colaboradores, que fazem parte aí para que esse grande evento aconteça. Além da proposta pedagógica, os alunos aproveitam do dia dos ensaios para muita diversão e interação entre eles. É aqui, na quadra da escola, que os alunos ensaiam, ansiosos para o dia da festa. A gente faz dos momentos, até mesmo dos ensaios, esse momento alegre, esse momento festivo, esse momento de interação, porque para nós esse é o nosso principal objetivo, para que não seja um momento, assim, estressante para eles, né, mas que seja um momento de alegria, tanto nos momentos de ensaio, quanto também no nosso grande dia, que é o dia 29. Nesta loja, no bairro Jardim Pérola, várias fantasias caipiras estão à espera de locação. De acordo com o proprietário, a movimentação para as festas começa em maio, e vai até o mês de julho. Na verdade, a festa junina começa, a festa maína, né, começa em maio, vai junho e julho. E a expectativa, assim, está melhorando, né, a pessoa que quer aí mesmo, a caráter, vem na loja alugar, porque aqui vai completinho a roupa, né, não vale a pena nem mandar fazer, né, porque além de ficar muito caro, é, às vezes a pessoa vai mandar fazer, vai chegar e experimentar na hora, não vai dar certo, tem que mexer a roupa aqui, não, a roupa aqui, a velha experimenta. Se precisar de algum ajuste, a gente faz na hora. Então vale muito mais a pena alugar. E que dia que vai ser o arraiá do beijinho, hein? Vai ter, não? Vai ter, não, Bebiano? Vai fazer para nós, não, Bebiano? Ah, o Sê, mas o Júnior. Hã? Albuquerque Júnior, diretor de jornalismo. Você, diretor de TV e Felipe, editor-chefe, junte-se as três, faz um arraiá para a gente aí, ué. Ah, não, 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 aí sim, hein?